A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Seja saudável. Na Rua de Gentios, Loja 12. Sobrosa Paredes. Telefone 91-916-8825. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a um Cães à Pais. O seu espaço de perguntas e respostas diário, aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte. Em que país se realizará o Campeonato Mundial de Futebol 2022? Será que é no Japão? Será que é no Qatar? Será que é na Arábia Saudita? Ou será que é no Irão? Responda. Participe. E além de mais, o Vinícius a ganhar um almoço ou jantar num restaurante de pedra azul, ou então, uma ressonância quântica magnética na clínica, seja saudável. Participe. Conte com o Cib. A resposta correta é Qatar. O Campeonato Mundial de Futebol 2022 terá início no próximo dia 20 de novembro no Qatar e o seu término a 18 de dezembro. Portugal, nesta primeira fase de grupos, ficou integrado no Grupo H, juntamente com o Gana, o Uruguai e a Coreia do Sul. O primeiro jogo que Portugal irá disputar será então com a equipa africana do Gana. Muito obrigada por terem participado. Conte convosco novamente para a semana para um cã e sabe mais. Saiba mais desafios e aprenda sempre mais. Até para a semana e bom fim de semana. Restaurante Pedra Azul Com diárias económicas de segunda a sexta-feira. Pratos variados e serviço à lista. Aos sábados, temos cozido à portuguesa. E aos domingos, cabrito assado, bacalhau à braga, vitela à lafões, leitão assado, costeletão com batata à murro, posta à mirandesa, lombo assado, filetes, bifão, bife à casa e bife gratinado. Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao restaurante Pedra Azul em Fânzeres Gondomar, na rua 25 de Abril, com o telefone 22480-0480. Se a saúde é o maior bem que temos na vida, então marque a sua consulta na Suíça ZP, de Zezinha Peniche, Medicina Natural, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Ressonância quântica magnética para controlar todos os órgãos do seu corpo. Nutrição específica, suplementos naturais, hidrodetox, entre outros serviços. Clínica Suíça ZP, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Telefone para marcações 0041-786-539-952. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturista, há mais de 10 anos. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturais, sérios metro nóigos do seu corpo. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturais, médica naturais, médica naturais, dünyais, corexênciaтом social, médica naturais, médica, de Zezinha Peniche, médica, médica naturais, médica, médica encouraged, médicauriante corpore 여기는 콩出来ång in 1.3re Viele- cosplayers. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica, médica claramente contra o comitão, médica naturais, médica naturais, médica, médica etapa jubica touched a why, E aí